E você patou o porquê? Ele ficou todo bom com ele Ele perdeu a primeira Ele perdeu a primeira Ele perdeu a primeira pra contar a valência Ele perdeu a primeira Ele perdeu a primeira Vamos jogar ali Vamos jogar Eu sei, mas aí você foge pra cá Tá filmando, pode ir Pode ir, manda bala Vamos mandar? Vem a dama Aí eu fujo Eu tinha que ir Pra poder não passar Eu tinha que ir pra poder não passar Eu tinha que ir pra poder não passar Como é que passou a situação o golpe do jogo? Aventura Aventura Como é que eu vou defender ela? Não Eu vou dar lá e vamos fazendo dama Minha mata é minha dama Aqui, aqui Eu vou aqui Aí você dá Aí eu vou Isso é eu mesmo Aí eu fujo Eu cortei o jogo Aí tá Só tem que ir de falta de olhar Mudou o jogo Eu achei Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Não, mas eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Você peixe Eu perdi 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 Jamais Nunca Você é Você era Eu perdi A mamãe está acertada para mim. E o dele é... Agora pode, né? É a prova, hein? É a esperma. É a esperma. É a esperma. É a esperma. Eu vou jogar com ele. Eu vou jogar com ele. Eu não vou jogar com ele. O porquêro é quase 4 meses. Eu ganhei a primeira dele. Eu ganhei a primeira dele. Eu ganhei a primeira, só que não estava valendo. Não estava valendo, né? Não estava valendo. Aí entra o papel. Eu vou jogar com ele. Tem quanto? Tem quanto jogador? Dois, quatro, seis, quatro, dez, dois. Vai jogando aí. Você consegue fazer vinte e dois pontos. Você consegue fazer vinte e dois pontos. Se quiser vinte e dois pontos. Seja vinte e dois pontos. Seja vinte. Vinte e dois pontos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL